Música Meu cabra, mas não é banal Mas presta atenção, por favor Saiba que meu cantador Onde vai ficar lá Manda uma cara pra me avisar Veja o enterrado do meu coração Viu pra você Viu pra mamar a princesa Só ver a caminar Quero tomar todas O que vierá Eu me engano sonho Me engano sonho Garçom Eu sei Que estou enchendo o saco Mas quando o tempo fica Cachado Carente Com toda razão Me chame em cima Chora com o coração A gente Quero chorar Eu vou Minha conta pagar Por isso Eu não quero atenção Atenção Saiba que meu grande amor Me vai se casar Manda uma carta pra me avisar Veja um pedaço no meu coração Se amanhã Se amanhã Se beba Eu me engano Se amanhã Se beba Eu me engano Me engano Se amanhã Me engano Se amanhã Eu me engano Se amanhã Se amanhã E pra matar as despesas na aldeira de mar E as longas notas eu bem que ia acabar Se eu pegar o sonho em frente E tem que luchar E pra matar as despesas na aldeira de mar